Música Oi galera, que Jesus, o doce reabida Galileia, nos envolva com sua amorosidade. Estamos mais uma vez unidos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos refletir sobre causa e efeito. Relata o evangelista Mateus no capítulo 26 do seu Evangelho, que em plena madrugada, Jesus estava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, nas serranias de Jerusalém, quando chegou um grupo enviado pelos sacerdotes para sua detenção. O representante do Sinedro deu a ordem de prisão. Alguém iniciou a violenta resistência, decepando-lhe a orelha com uma espada. Teria sido Simão Pedro, segundo o evangelista João. Não obstante essa informação, é estranho que Pedro portasse uma arma. Afinal, tanto ele como os companheiros eram orientados por o mestre, que ensinava e exemplificava a mansuetude. Mateus, Marcos e Lucas, que também se reportam ao episódio, não identificam o agressor. Jesus o conteve advertindo, guarda a tua espada, pois todos os que pegarem na espada, da espada morrerão. Em seguida, segundo Lucas, Jesus tocou a orelha do homem e a curou. Como todos os evangelistas informam que foi a decepada, podemos considerar que Jesus operou o primeiro reimplante da história, simplesmente aplicando seu poderoso magnetismo. Dia virá em que a medicina empregará recursos semelhantes, substituindo as complexas e trabalhosas técnicas da cirurgia plástica. Interessa-nos particularmente a observação de Jesus, que deu origem ao provérbio, quem confere o fere, confere o será ferido. O apóstolo Paulo diz algo semelhante na epístola aos Gálates, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Outro provérbio inspirado nessa afirmativa adverte, quem semeia ventos, colhe tempestades. E há uma relação de causalidade entre o mal que praticamos e o mal que sofremos depois. O prejuízo que impomos ao semelhante é débito em nossa conta, na contabilidade divina. E pagamos aqui mesmo, afirmam Jesus e Paulo, inelutavelmente. Sobre essa contingência, outro provérbio. Aqui se faz, aqui se paga. Alguns aspectos devem ser considerados. A quem apronta horrores e morre sem haver colhido um centésimo dos males que semeou. A quem usa e abusa da espada no sentido de exercitar a violência. Não obstante, tem vida longa e morre de causa natural. Pior, pessoas de boa índole e caridosos enfrentam situações difíceis e sofrimentos imerecidos. Gente pacífica e prudente morre de forma violenta. Estaria Jesus equivocado nas suas ponderações? Evidentemente não. Apenas tem sido mal interpretado. É o que acontece quando deixamos de lado a ideia da justiça de Deus com as contingências humanas. Pessoas que sofrem violências, que enfrentam acervas, dificuldades e atrozes padecimentos aparentemente merecidos, estão colhendo o que semearam em vidas anteriores. Consideremos, entretanto, até para que possamos entender os mecanismos a que estamos sujeitos que a lei de causa e efeito que gera o chamado karma da filosofia hindu não deve ser confundido com a pena de Italião de Moisés que se exprime no olho por olho, dente por dente. Quando Jesus afirma que quem usa a espada com a espada perecerá ou Paulo proclama que tudo o que semearmos colheremos, reportam-se ao fato de que receberemos de volta todo o mal que praticarmos em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos, o que equivaleria à sua perpetuação. As sanções divinas não dependem do concurso humano. Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes em nosso corpo espiritual, o perispírito, os quais, nessa mesma existência ou em existências futuras, se manifestarão na forma de mares redentores. À medida que evoluirmos, adquirindo condições para definir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o caminho reto e o desvio, maior será a nossa responsabilidade. Mais drásticas, portanto, serão as sanções da lei de causa e efeito. Misericórdia quero, e não sacrifício. Diz Jesus, lembrando o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que explica que Deus não deseja nosso sofrimento. Espera apenas que nos convertamos aos valores do bem, exercitando a lei maior, o amor. Quem o faz, viverá sempre melhor. Débitos aliviados. Simão Pedro, o grande apóstolo de Cristo, define com precisão o assunto quando proclama em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, tendes antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Até o nosso próximo encontro, estejamos na paz e na amorosidade de Jesus sempre. Amém.